Na último episódio de Cinema VIP Essa vai pra galera da live, hein? Beijo pro seu! Eu... eu entendi a referência Nossa herói seguiu para o local da explosão No topo da cidade de Estonça Ao chegar lá, descobriu que vídeo foi quem causou a explosão E que tinha o clone do chefinho em suas mãos Oh! Pã-pã-pã! Após tentarem impedir o Macuri Seu pretendente, presidente, apareceu Confiscando as insígnias e estrelas cadentes de bi Por ter a inteligência de uma minhoca Ser uma pessoa corajosa Nosso herói se afastou há tempo Antes da parede com a pintura antiga se desfazer Revelando uma nova história de Galar para ver Sônia contou a nosso herói mais sobre a história passada Mesmo que o Macuri não tivesse entendido nada Por ser gado demais Um treinador, piscicais Nosso herói seguiu para a Glimontango Vendo um toxo nascer por lá Dos ovos que adora carregar por trás Não, é sério que você vai implicar até com isso? Ué, rapaz, você já fica feliz que eu não vou nem citar O trabalho infantil que você fez, tá bom? É isso mesmo, lancei a brava Agora pronto para explorar a floresta local Nós teríamos os guiços no top Pokémon Fala galera, pois bem, hoje trazendo para vossas senhorinhas Um novo episódio da nossa série de Pokémon Shield Neste episódio, estávamos aqui na floresta assombrada A caminho da grande cedada Debalam Lé A grande cedada Para manter o programa Eric Jacquin Ah nossa, tinha um Impedimper ali Tomara que ele venha a Shine, imagina Eu não tenho nenhum Kill Combo, mas Tem gente, tem tanta gente cagada nesse mundo Que meu Deus do céu, não veio, né? Mas caramba, velho Seria uma loucura Cara, eu não... Eu tô vendo tanto vídeo, cara Do pessoal entrando na batalha contra um Ulu E do nada vindo Shine É, encontrando um Flygon pela primeira vez E do nada vindo Shine também Cara, como é que consegue esse povo ser tão cagado? Por que que eu não sou tão cagado? Vamos ver qual é o ridem Pokémon daqui Uh, Galarponita Olá, moça Eu gostaria muito que você viesse para o meu time Não vou te utilizar É moço, na verdade Mas eu quero que você venha, sabe por quê? Porque você vai encontrar um dito japonês lindo E fará ovinhos com ele Para criar um filho Shine Exatamente Vamos repovoar a terra com pônicas Ah, eu e o meu amor por caçar Shines É impressionante Aliás, falando nisso É bem provável que nesse exato momento Nós estejamos com uma live rolando, tá? Então não esqueça de entrar no link aí da descrição Vamos ver qual é o outro Pokémon E também fixado nos comentários E chega lá na live comentando Pônei maldito Em comemoração a estas pônicas Que não param de aparecer Grandes pôneis malditos Será que tem algum segredo nessa floresta, velho? Porque a gente está vendo só os Pokémons Em matos mexendo, ó A gente não vê eles zanzando por aí Só os Impidimps Será que os Impidimps estão impedindo os Pokémons? Ai, estão impedindo, é ótimo Estão impedindo os Pokémons de fazerem alguma coisa? Deixa eu ver se nesse tem Tem também Vamos lá, vamos ver O que você manda? Opa! Temos o Morgrain Eu já tenho o Morgrain Então não preciso capturar Mas é a evolução do Impidimps Essa floresta é bem interessante Para você conseguir bons Pokémons, hein? Bem interessante mesmo Mas olha aí, velho Pô, não esquece então, tá? Que estamos em live Neste exato momento Só vê se tem algum outro Sem ser o Morgrain, tá? Não esquece então Que estamos em live Neste exato momento A sua companhia É extremamente importante Opa, que é isso? Nossa, sério Que a gente tem o Oranguru aqui, velho? Eu nem sabia que o Oranguru Estava nesse jogo, velho Vamos lá Vamos usar o poder de novo Da nossa linda Dusty Ball Oito de Cat Rage, meu bro Vamos lá, Oranguru Óbvio, né? O Oranguru é difícil pra cacete de capturar E a maioria dos ataques Que ele vai gerar na gente Vai realmente ser dolorido demais Pokémon faz qualquer movimento Heitor, vai doer Vamos lá, vamos dar um Razor Shell aqui, vai Tome-lhe! Ok, eu acho que é o suficiente já Vai me dar o Zen Headbutt Ai Não deu tanto, não Ok, no problem Vamos lá, mais uma Dusty Ball Eu não queria ficar gastando tanto Minhas Dusty Balls Mas eu tenho que aproveitar Pô, é um Oranguru, né, velho? E é um ridem Pokémon Pode ser chato conseguir ele depois, né? Quando eu for tentar pegar o Shine Charm Ok, no problem Isso vai ser complicado, velho Pô, sinceramente Eu acho que todo o resto que eu for tacar Vai te matar, velho Então eu vou tentar mais uma Dusty Ball Vai Eu sei que é o mesmo Cat Raid, cara Mas eu gosto tanto de começar as lutas Utilizando a Quick Ball, velho Eu sei que é a mesma coisa Conseguimos pegar Porque a Dusty Ball precisa estar de noite, né? E a Quick Ball precisa ser no primeiro turno Mas sei lá, eu sinto que a Quick Ball vai melhor, velho É estranho, mas eu não sei porquê Mas eu sinto que vai melhor É até bizarro Ok, no problem Pegamos o Oranguru lindão, então Vamos colocar o nome dele de... Ah, vai ser... O Linux Entendedores entenderão Aí, O Linux Essa é pra você, gato Aliás, O Linux, você me decepcionaria muito Se você na vida real não fosse um macaco de verdade, tá, né? Porque, olha, a sua foto de perfil é um macaco, tá, né? O Linux, no caso, a gente acompanha as lives lá do canal, tá? É até engraçado isso Porque quando a pessoa começa a acompanhar muito as lives Eu acabo reconhecendo vocês pelos Knicks, né? E quando eu fui na BGS, no ano passado Eu acabei encontrando muitos de vocês lá E o pessoal falava assim Ah, e aí, cara, eu sou o Gabriel Aí eu ficava assim Ah, o Shadow Dark Opa, velho Eu só conheço vocês pelos Knicks, tá, né? É uma doideira Opa, mais um original Indidi Ok, Indidi Você vem, né, Indidi? Você é gordinha e fofa E você vai vir Vem Vem direto Você é fofa Fofa e linda Não Por favor, Indidi Não seja igual aquelas bolas rosa gordas de canto Não, Indidi Para Por que você tá fazendo isso comigo? PQ faz isso Não, ela devia dar ataque Eu vou ter que curar o Valmond, velho Olha isso Tá de Brinks E caiu minha Special Defense ainda, velho Eu vou utilizar o Weeper que a gente tem aqui Eu tenho que botar o Morrist de volta no time aqui Só pra ficar gerando item, né, mano? Saudades do Morrist Morrist, best gerador de item da história Não é nem o nosso HM boy, tá ligado? Morrist era o nosso item generator Para de desviar, mulher Nossa, todo mundo se desviando aqui, tá ligado? É batalha de bêbados, tá ligado? Tá de brincadeira Batalha de pinguços, velho Não é possível Usou o Psychic de novo Mas não tem problema Porque não haverá um próximo turno pra vossa senhoria Porque eu capturarei você com esta Dusk Ball Vem quente que eu tô fermento Opa Peguei Tá lá E eu falei vem quente que eu tô fermento, né? Você vê que é legal, né? O gordo já tá precisando do bolo, já A receita não foi nem feita O gordo tá precisando do bolo, já Olha lá Em Didi Eu vou colocar o seu nome De só Didi Você pode levar isso aqui pra Didi do Dexter Ou você pode levar pro Renato Alagão O piscito é o da potrona Ok, no problem Conseguimos então o Mandidi Tem mais pessoas Aqui eu posso ligar algum cogumelinho? Não tem nada Tem mais treinadores ali Eu tenho que tomar cuidado pra não ligar aqueles que tem Impedimps perto Não quero entrar em batalha contra Impedimps de novo Tá, tem mais T aqui Tem um TM aqui Snore Ok Não pretendo utilizar, mas Tá aí Conseguimos mais um bom ataque Quer dizer, bom nem tanto, né? Snore é legalzinho Eu vou chamar de no máximo ok Cara, eu tô muito curioso pra ver todos os Hidden Pokémons aqui Porque, cara Cada matinho tá residindo um Pokémon diferente, velho Olha aí Oh, tá lá Encontrei Siniste Aí sim Esse é um Pokémon que eu tenho interesse Esse é um Pokémon que eu tenho muito interesse E eu vou pegar agora Vem pra nós Vem pra nós, Siniste Vem 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 Isso Pegamos Siniste lindo Olha lá, velho Vou colocar É macho ou fêmea? Eu não vi se é macho ou fêmea, cara Ai, que chazinho mais simpático, cara Não tem sexo É unissex Então vai ser Vai ser a A A Camomila Camomila Porque ela é um chá, entendeu? Ela é uma Camomilo não, né? Aí vai ficar camomilo Vai ficar, né? Meio erótico Vai ficar camomila Tá aí Também fica erótico Droga Entendedores entenderam demais Essa, tá ligado? Eu tenho que ficar parando Com as minhas Minhas zoeiras Mais 18 Denuncia muito Sobre mim mesmo Ah, tem um item ali Que eu não consigo pegar, velho Ah, droga Não, não dá pra iluminar Nenhum caminho, né? Não chega até lá Ok, eu vou ter que curar O Valmond, né, velho? Que eu vou acabar entrando Em alguma batalha aqui Muito tretosa E o Valmond tá Tudo acabado, tá? Camomila Foi um nome muito fofo, tá? Diga-se de passagem Nossa, quase que eu caí Tá, mas aqui não tem Ah, tem a graminha ali Pra passar Ok, vamos tretar com a mulher, então Vamos lá, dona Olga O que que você manda pra nós? O que que você... Aliás, o que que essa galera faz isso? Ô, madame Judy O que que você tá fazendo No meio de uma floresta à noite, velho? Tipo, é uma parada muito randômica Pra uma senhora de idade start Essa é a versão macho Então esse aí Poderia ser o Renato Aragão A minha realmente é a de D do Dexter Vamos lá Brutal Swing Que também é um ataque um tanto quaterótico Vencemos a NDD Era o único que tinha, né? Aliás, a Sarara tá quase evoluindo já, né, velho? Daqui a pouco a gente já consegue, já Era outro em Didi Agora é a fêmea, né? Não, é outro macho Ok Caralho, mano Por que, velho? Por que isso, velho? Vocês são pessoas livres, cara Treinadores livres Por que que vocês têm sempre o mesmo Pokémon, velho? Já não basta os Bug Catcher Com trocentos Caterpie, velho Tá, The Brinks? Ok, no problem Conseguimos upar a Moeba E conseguimos upar um pouquinho o Valmonte também Conseguimos vencer a Madame Judy É isso aí Oh, oh, oh Que lindíssima Ok, no problem Vamos ver o que nós encontramos pra cá Cara, tem um Morgan ali em cima Que foi ele que tretou comigo? Foi aquele Morgan ali em cima Ou foi a grama, entendeu? Eu acho que foi o Morgan ali de cima, né? Caralho, que bizarro Ele, tipo, pulou em mim, entendeu? Nossa, ele tem Frisk Ah, não Mas eu não vou querer, não Porque o meu vai vir Shine, entendeu? Eu preciso de um Shine na minha vida, entendeu? Deixa eu ver se ele vai sumir aqui Ele sumiu Olha que massa, velho Será que tem algum item escondido aqui? Não Tô de olho, Game Freak Tô de olho Deixa eu ver o que tem pra cá Também não Beleza Pegamos o Luminous Moss E pra cá Pra cá é outro TM Provavelmente eu vou sair na frente daquele Uh, e o Turn? Nossa, e o Turn tem nesse jogo? Cara, eu jurava que o Turn tinha sido um ataque removido, velho Jurava pra vocês É, a gente vai sair na frente mesmo Ou na saída da floresta Mas eu acho que na frente Daqueles treinadores Deixa eu ver Tem uma coisa pra cá Nada? Nada Ok Cadê eles, aliás? Não, não Eu acho que É, não Eu só dei a volta Ok, no problem Deixa eu ver se aqui É, aqui é a saída da cidade Tá bem com cara de saída da cidade Ok, eu acho que eu peguei todos os itens Só faltou batalha com aqueles dois lá Mas isso é meio aleatório, né? Quando a gente faz alguma coisa na Wild Area Nossa, que cidade linda, velho Ah, não, não, não Sério, sério Você tem que concordar que o map design desse jogo Pra as cidades Tá muito foda, velho Cara, que cidade linda, mano Parece o início de uma saga de um Shonen, velho Olha a ratinha ali em cima Olha só que fofo Mano, que foda essa cidade, velho Mano, tá muito foda, velho Cara Só estou onside mesmo Que eu achei a cidade mais simplesinha, né? Fora isso, todas cumprem bem seu propósito E são muito maneiras, né? Cara, que da hora que ficou, velho Tá maluco Aqui a gente vai enfrentar o pau, né? Vamos enfrentar o pau A batalha será muito dura Entendeu? Que eu não vou enfrentar o pau Olá, senhor, tudo bom? Ok, Scorbany, beleza Tá fazendo eles em escultura, ok? Claro, você pode fazer isso, cara Por que não? Você consegue Você é um cara inteligente É isso aí Só me dá o item que eu quero que você me dê Por favor Me dá o item de uma vez, fazendo favor Você sabe que você quer me dar o item, meu bro Isso, obrigado Acrobatics é ótimo ainda Muito bom, tá vendo? Obrigado Ó, o Frank Lembra, a menina mandou entregar pra cá Mas ela falou que era amigo Era um menino a moça falou Então não é um menino Olá, tudo bom? Tome essa carta, seu Frank Tudo bom É isso, ok No problem É isso, obrigado Sim, claro Entrega pra ela É isso Se não é o seu Frank É a senhora Frank mesmo Nossa, ele deu o Choice Scarf Ótimo Caramba Uma side quest que gerou um item muito bom O que você tá fazendo, guria? Tá olhando a tinta É que eu sou muito fã de Luxe Color Entendi Deixa eu ver o que tem pra cá Mais um itemzinho em cima do cogumelo Cogumelo bonito Cogumelo formoso e cheiroso Parece até uma jeba Olá, moça Sim, eu quero um TM Gostei do TM Revenge Olha só que coisinha mais fofa ali em cima Olha só Olha só que coisinha mais linda Olha só, olha aqui Isso aqui é o anjinho do céu É, o anjinho do céu A seu estava lá de boas Vendo o dia dele Pessoal, nossa Vou criar um pudizinho Puf, nasceu você Você é muito linda Olá, moça formosa Com esse monumental Para de coxas Na sério? Bom Claro, por que não? Vamos lá Demonstre então Que um Pokémon pode ser poderoso Sem evoluir É a Breedery Lynn Mandou um Dottler Ok Eu vou mandar ele Valmond Agora seria uma boa hora Para eu tentar dar um burn Nesse bicho, mas eu não tenho mais Então nós vamos Mano, Stoney Edge Acho que é meio sacanagem com o bicho Não precisa tanto Vamos dar um Rock Blast aqui Rock Blast já está valendo Vou precisar do segundo hit ainda Mas tudo bem Tome ele Conseguimos vencer o Bakuri Tudo sob controle Tudo tranquilo Tudo na mais santa paz Manda agora Nossa, tem que ser Uma XPzinha legal Eu achei que você Dá cento e pouco Só um? Ah, sério mesmo? Pelo menos faço o item Valer a pena Onegai Me dá um item decente O que você vai me dar aí? Provavelmente uma Everstone, né? Não, é Violite Ah, não, Everstone A gente já pegou, né? Porque afinal O objetivo dela Era não evoluir Então talvez Se fosse um momento Para ela entregar isso Nossas casas aqui É minha casa, minha vida, né? Elas são iguais Olha lá Esse bicho bonito Meu dedo céu Ai, tem um Inkey aqui, velho Olha lá Ok, Inkey Ai, James Que saudade que eu tenho de você Meu amor Mais um Ah, Rest Ok Um ataque que praticamente falando Eu detesto Mas tudo bem Tá em todos os jogos Praticamente Menos na Gen 4 Acho que na Gen 4 Que ele tinha sido tirado, né? Não, não tá Não, não tá sim Tá sim, tá sim Ele tá em todas Ok Vamos descer aqui O que a gente encontra pra cá? Ah, não Aqui é o seu Pokémon Ok, no problem Vamos lá então Vamos seguir em direção Ao ginásio da grandissíssima Opal Opal, minha amada Vem quente que eu tô fervendo Essas frases ficam Extremamente bizarras, né? Mas ok No problem Vamos lá Oh, Manichan Oh, desafiante gostoso Ai, Manichan Eu gostei de você Você não me chama de gostoseiro Você tem 4 insígnias já? Vou ter que começar A tomar conta de você, hein? Tipo assim A gente tá muito sobrecarregado Urara Viu? Até o Morpeco Está preocupado com você Espera Morpeco Não diga que você realmente gosta Do gostoso Eu gosto sim Olha lá A carinha dele que me ama Tá, né? Nós já tivemos Uma batalha séria com ele Sabia? Ele é nosso adversário No desafio dos ginásios Mas acho que não tem problema Aqui Tome um cartão meu da liga Ok Tô louco pra ver o seu cartão, Manichan Porque você é muito fofa, Manichan Obrigado Ai, meu Deus Como eu sou fofa Meu Deus O que você acha, hein? Isso significa que você é meu rival De agora em diante, ok? Não existem tantos desafiantes Restantes Sabia? Então Nos veremos na final Pode ser? Ok Como diria o sábio Greg? Cara Ela tá tão na sua Vamos ver como é que é o cartão dela Manichan Ó, esse é o do Alistair Ó, o do Alistair é boladão, hein? Maneiro, tá, né? Cara, eu queria tanto que esses cards existissem Pra eu poder colecionar Deve existir Só que só no Japão, tá, né? Aí a Manichan Super fofa Que distoante que fica Quando ela não tá com a roupinha dela, né? Ela só que distoante Tipo assim O visual de cima Não condiz com a simplicidade Do de baixo, tá, né? Fica estranho, tá, né? Aí o do Rai Han Que a gente já tinha Ó, a da O Pau aí Que a gente não viu Ó o tamanho do nariz dela É igual um Grimsdor, véi Igual Aí da Karol Que passou o nosso dito A Karol tá super sentaita, né? Aí do Matheus Sorrindo ali, lindão Do Play Livros Do Cabo Do Cabo ali Só com o braço pra cima Ele tá basicamente Fazendo o símbolo do Lee, né? Sendo bem sincero Deixa eu vir aqui Coloca pra cá Me passa a Pokébolinha pra cá Meu bom Mais uma Love Ball Ok, no problem Mas de qualquer forma Pau Bonito e Povo Chiroso Era isso que eu queria dizer pra vocês Em mais este episódio Da nossa série de Pokémon Shield Se possível A gente só gostei Que ia ajudar muito Mas muito mesmo Não esqueça de entrar na live Que provavelmente está rolando agora, né? Vou deixar um link fixado Caso esteja rolando Um beijo em vossas narigas Valeu, falou E até o nosso próximo vídeo Comentado Lembrando Bateu a meta Sai vídeo novo, tá? Beijo na bunda! Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma